Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, pra trazer o segundo vídeo de hoje, dia 17 de janeiro, mano, de 2020, cara. Eu gravei um vídeo agora cedo pra falar aí a respeito do Sorte Royale, o Sorte Royale dos Dinos, né, que enfim, chegou pra gente. E a gente ficou tão emocionado aqui, eu até girei aqui e tentei. Se você não assistiu o vídeo, mano, sobre isso aqui, ó, o vídeo tá aí no card, beleza? Mas não é sobre isso que eu quero falar, não, mano, é um vídeo bem curtinho, bem rapidinho pra falar aí, é, agradecer primeiro ao Animes TV, que foi que me atentou pra isso, que eu não tinha prestado atenção. Um abraço aí, Animes TV, valeu? Link do canal do Animes TV no primeiro comentário fixado. Aqui, ó, Cubo Mágico atualizou, mano, chegou mais duas skins aqui pro Cubo Mágico. E galera, convenhamos, né, mano, o Brasil pode não vir muitos eventos que nem vem na gringa, mas o nosso Cubo Mágico é o que mais tem skin, cara, tá? Os outros Cubo, tudo tem menos de outros servidores. O do servidor do Brasil é o que mais tem skin, tá? A gente ficou muito tempo sem atualizar, mas agora a gente tá na frente aqui, pelo menos a gente tem mais skin do que qualquer outro servidor, mano. Pode ser que eles tenham alguma skin que a gente não tem aqui no Cubo Mágico, né, tipo, que nem a Dunk Master, que é na Indonésia, que tem lá, e aqui a gente não tem ela aqui. Mas a gente tem muito mais do que eles, ó. Nós temos aqui, ó, a Valkyria, a gente tem o Rei e Espada, Imperatriz Divina, Samurai, Joker, Azul Ártico, Pacote Gatuno, Panda Lully, Coelhinha Sexy, Joker Feminina, Conjunto Feminino, Que é o Pacote Samurai, né, Conjunto Feminino, Era do Gelo, tá? A Clã de Sangue, que seria a Feminina da Era do Gelo, é... O Melhor Jogador e a Garota Digital, General das Estrelas, Comandante Solar, Legionário, né, Vermelho Carmesim, Pacote Gatuna, Chama de Violeta, Peste Apocalíptica, Ritmo Perfeito e agora Águia do Crepúsculo e Águia de Prato. Mano, a gente é o servidor que mais tem skin no Google Mágico, cara. E agora com mais dessas duas, né? Comenta aí se você tem Google Mágico, se você vai pegar algum, ou se você tá juntando aí pra você pegar. Eu tô com dois aqui, mano. Eu tô na dúvida aqui, vai se eu pego, se eu não pego. Eu acho que eu vou fazer uma enquete lá no Instagram, tá? Perguntando aí pra vocês o que que eu pego, qual skin que eu devo pegar aqui. Então corre lá no meu Instagram, link aí na descrição. Se inscreve lá, me segue lá e comenta lá quando eu postar, beleza? Beleza? Bem, galera, então esse é o vídeo, era só pra falar a respeito aí da atualização do Cubo Mágico. E comenta aí também, você já pegou o seu Dino? Eu ainda não consegui não, mano. Eu acho que vai ficar difícil, eu acho que eu vou deixar passar batido, porque tá muito difícil. Talvez eu faça uma recargazinha aí de 300 diamantes só pra tentar pegar lá. Se não der certo, paciência, né, mano? E a série? A série aí da ranqueada, mano? Vai tá voltando aí amanhã, eu acho que eu vou gravar mais uma partida ranqueada aí. Tô de uma 3, quem sabe eu consegui pegar de uma 4 logo depois do mestre, né, mano? E sábado e domingo tem live no canal secundário, galera. E eu vou fazer sorteio lá, então corre lá, se inscreve e ativa as notificações do canal secundário também pra você não perder, beleza? Então, galera, esse é o vídeo, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu sou Marcela Pontes, fiquem todos com Deus e eu fui! E aí E aí E aí